Você não vai começar o vídeo? Não, hoje eu estou chateado. Chateado? Por quê? Porque o YouTube só está botando a gente. O vídeo não está chegando para todo mundo e se você está aí, você precisa de ativar esse sininho aí de novo, porque o YouTube está sabotando a gente, não está avisando as pessoas, inclusive a própria Celisa Caber não está recebendo aviso de vídeo. E aqui, como é que você come deitado? Fazendo... Achei aquilo ali, um negócio meio estranho. É, é preguiçoso, né, velho? Não come deitado, em pé... O trabalhador trabalha dormindo, entendeu? Aham, entendi, entendi. Senhoras e senhores, eu sou o Dio, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa, jogada aqui, survival maravilhosa aqui, que eu e o Caber, Celisa, querendo ir e a equipe Quase estão vivendo suas aventuras. E hoje nós temos uma aventura especial, Caber. Hoje, na verdade, não é nem aventura, a gente tem uma missão. Então, você está preparado? Sério, depende, porque eu não vou nem concordar antes, porque você nem pagou o cincão da última. Que isso, cara? Olha só, olha só, galera, olha só, galera. O que você acha, em vez de cinco reais, a galera ir lá no seu canal e se inscrever. Eu acho que é melhor, hein? É. Imagina se eu já faço quatro, quase virando um youtuber lá no Discord do Dio, né? Tem que ter 500 inscritos, estou com 402 no exato momento. Exatamente. Então, se inscreve lá e Caber, você vai animar a fazer o episódio de hoje sim. Porque desde que a gente fez essa belezinha aqui, ó... Ué, gente... O fogo está bugado. Você está vendo que não está pegando fogo no bloco, na verdade, está pegando fogo na madeira. Só que, digamos que, como o espalhar fogo está desligado, olha lá, está bugado, ó. Não passa para mais nada. Parece que está assim, ó. Eu não estou entendendo mais nada. Para mim, está normal. Eu não consigo ver o meu bulbo que você está vendo. Sério? É. Ah, a cabeça também é cega. É difícil, né, galera? Então, é o seguinte. Para você que não sabe, nesse mapa que a gente está jogando aqui, nós estamos em busca de construir a base na montanha mais automática e divertida possível. E a gente fez várias coisas legais nos últimos episódios. Oi. 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 Nossa, ó, 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 ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A passagem secreta? Para onde? Rapaz, o cabelo. Nossa senhora, peraí. O cabelo, como é que sai daqui? O cabelo, vou morrer. Pronto, sai. Cabelo, rapaz, a passagem secreta? Nossa, além dessa... Você colocou a placa de pressão ali, menino. Nossa, o cabelo. O que é que a pressão não foi eu? Sério? Eu achei que foi quem? Não. Ih, foi a Celisa, então. A Celisa colocou. Olha, a Celisa... A Celisa mandou bem. Ah, não. Tem os dois, ó. Tem a placa de pressão e tem o botão também. Mas duas passagens secretas aqui da nossa base. Você vê que o negócio aqui tá quente, cara. É só apertar aquele botão. Ô, ficou muito legal isso aqui, hein? Cabelo. Você não viu o melhor lá embaixo? Você saiu pelo lugar errado. Você tem que virar. A hora que você descer a água, você vira e continua o túnel. Rapaz, então calma. Então calma. Então tem que apertar esse botão aqui. entrar aqui. Entrar aqui. Virar. Ah! Não, cara! Ah, mas isso aqui... Isso aqui, será que a gente podia ter mostrado? Cabeça, passar esse secreto pra sua casa aqui? Ah, é essa fora. As outras 20 que eu já espalhei por aí. É. Tem que ter que ficar, né? Essas tem que ter uma dificuldade maior, né? E caber, agora a gente tem a nossa missão do episódio de hoje, que é o seguinte. Pra você que não sabe ainda, esse mapa maravilhoso aqui que a gente tá jogando nele, ele é um Realms que os membros Bedrock do canal podem acessar. Podem jogar. Assim, não é jogar, né, galera? Porque como é um Realms, não aguenta muita coisa, infelizmente pode visitar. Mas, qualquer membro Bedrock pode entrar aqui a qualquer momento pra olhar as nossas coisas que estamos fazendo e andar pelo mapa. Então, nesse vídeo, a gente tem que fazer uma construção de suporte aos membros. E quem jogou Spider-Man sabe que eu tô falando que é tipo um festa, onde os membros vão poder chegar no mapa e pegar comida e armadura. Porque, já que eles só podem andar, eles têm que ter comida e armadura pra sobreviver. Você tá preparado pra fazer isso, cabelo? É por isso que eu te chamei aqui hoje. Você vai sofrer, cabelo? Você vai sofrer, cara? Eu tô apaixonado com uma coisa. Olha só essa de um coração maravilhosa que eu fiz em off aqui. Ficou bem bonitinha. Mas, eu tô apaixonado com esse aquário aqui também, que os peixes não somem. Mas, o que eu gosto mesmo, cabelo... Além dessa parede de formato de coração... Olha só essa aqui. Perdi o certo. Achei. Ali. E do nosso portal maravilhoso. Cara, eu já tô muito apaixonado pela nossa base aqui, cabelo. Esse liga. E esse aqui, desliga. E esse aqui liga. Ah, rapaz! Gostou? Ficou legal demais, né? Mas, o que eu tô achando o mais legal é esse aqui, ó. Nossa, isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito massa. Olha lá. E... Subiu. Aham. E quando você aperta aqui... Ah, menino bonito. Tá funcionando lindamente. Só que, no vídeo de hoje, galera, a gente não vai mexer na nossa casa, como eu falei pra vocês. A gente vai fazer uma farm de comida 100% automática. De batata, na verdade. Só que a diferença é que a gente vai fazer isso, KB, utilizando... Sem utilizar villagers. A gente vai fazer uma farm de alga com uma farm de farelo de osso, com uma nano farm de batata e dando um pack de itens para o jogador quando ele pisar na placa de pressão. Será que tá preparado pra fazer isso? Tá. Já tá matina. Por que eu? Então, vamos embora. É o seguinte, galera. Estamos à noite aqui vivendo os Altas Aventuras, KB. Não sei se vou conseguir sobreviver, não, velho. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E aí, ó. Cuidado. Ele passou reto, não sei ver o meu... Ô... Olha lá. A Celisa ali querendo participar do vídeo, KB. Vamos lá matar ela. E aí, sim. Aí, a Celisa aqui também. Olha, ela dropou uma poção, quer ver. Não. Ah, dropou. Resistência ao fogo, KB, ó. Mas, antes de começar a fazer a nossa construção, KB, porque a gente vai precisar de fazer praticamente três farms e um sistema de headstone, eu tô voltando aqui pra casa porque a gente precisa de fazer uma pequena mudança na nossa farm de abelha, porque tá gerando muito lag e tá até difícil de jogar. E aí, vai, vai. Hum... Ah, quase. Vai, 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 vai. Vai. Como fazer pezinho no Manicrefe. Vai, volta, volta. Quase, não. Quase. Vai, vai. Peraí, 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 peraí. Isso. Opa. Isso, vai. Ah, foi gratuito. Vai, vai. Aêêê, não! Ah, você foi. Não, não. Vai, vai. Me avisa, vai, vai. Peraí, deixa eu pegar uma coisa. Vai, vai, vamos ver. Ah! Eu não consegui! Como fazer pezinho no Manicrefe, aprendeu? Chega aí, KB. Não, chega aí, só. Foi mal, foi mal. Ah! Quase que ele conseguiu. Corre, KB. Corre, KB. Elas, cara, elas tomam... KB, elas vão se perder de cara. Baixando água. Eu tô vendo três abelos em cima de mim aqui, ó. Ah, lá, 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 lá. Elas tão te seguindo, cara. Ah, lá. Aê, 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 pronto. Pronto, pronto. Pronto, ela tá voltando. Eu acho que duas vai pra vala, velho. Eu tomei duas ferroadas. Eu não sei se foi da mesma. Já morreram as duas. Já? Já. Ih, KB, olha só. Primeira... Nossa, ficou bonitinha essa cabecinha, né? Tá, vamos lá. Vamos arrumar esse negócio. Ela tem o ferrão, né? Mas ela perdeu o ferrão em mim. Vamos lá, vamos arrumar esse trem aqui antes que as abelhas acordem, cara. Vocês vão depois... Tenho segundos depois. Nossa, tem muita abelha aí, Atalicê. Corre, corre, corre. Nossa, tem muita abelha. Cabeu. Nossa, abelha, tudo com raiva de mim. Cabeu. Então saiu todas atrás de você, velho. Sim. Ó o drible. Nossa senhora, a cabeça vai ficar perdida. Nossa. Tão indo aí, tô chegando aí, velho. Ai. Nossa, acho que vai morrer umas três aí, viu? Nossa. Ô, como é que elas ficaram nervosas comigo, cara? Eu não fiz nada. Eu falei pra você, eu também não bati nem naquela hora. Cabela, tá com raiva ainda? Não, tá não. Tá com raiva? Não, tá não. A que morreu é a que era pra morrer. Ai. Nossa, Cabeu, que susto, cara. Achei que todos iam morrer. Nossa, eu vi 70 abelhas correndo atrás de você, tudo em fúria. Nossa, Cabeu. E o pior, né? Eu parado e passando um monte de abelhas furiosas lá. Eu falei, ai, caramba, se uma quiser bater em mim que eu tô lascado. Então, Cabeu, agora que a gente deu uma ajeitadinha aqui, pelo menos nossa farm tá funcionando, ó, tá à noite, as abelhas estão ali, a gente resolveu, galera, deixar isso aqui completamente aberto. Então as abelhas podem ir lá pra fora, podem ir aqui pro nosso corredor, pra onde ela quiser. Vamos liberar as abelhas pra fazer o que elas quiserem aí, Cabeu. E é o seguinte, galera. Agora que a gente acabou de consertar esse aqui que tava me incomodando muito, nós temos que ir fazer a nossa farm do episódio do dia de hoje. Inclusive isso aqui fica muito lindo, cara. Azul. E agora eu vou dormir. Dia. Ah, essa troca de cor aqui ficou muito linda. Tá, vamos lá. Cabeu, vamos pegar os nossos itens de redstone que a gente vai precisar pra fazer essa belezinha. Porque eu já dei uma estudada geográfica, analítica, quântica ali na região. Nossa senhora, hoje eu tô quântico. E eu já tenho uma ideia, mais ou menos, da onde a gente vai fazer essa belezinha. Só que eu já tenho uma novidade pra você, a gente vai precisar de craftar bastante coisa. Não vai reclamar, não? Não adianta? Não muito. Ajuda ele. Não quero, vai você. Vai você. Vai lá ajudar ele, ele tem que afetar o... Vai lá, vai. Vai. Isso. Falou. Sabe quando você precisa de usar o rebolo, aí você não encontra nenhum rebolo pela frente, aí você lembra que tem um rebolo lá longe? Porque você tá com preguiça de fazer outro? Pois é. Exatamente isso que a gente tá fazendo aqui agora. Fogo. No parquinho. Por que você fez isso, cabelo? Ah, nunca. Eu fiquei tacando flecha aí, legal. Nossa senhora. Ô, véi. Ô, véi. Eu não vou falar nada não, véi. E eu ainda tentando apagar o que eu tava acendendo, tá ligado? Nossa senhora. Merece morrer, véi. Merece morrer, véi. Vai, Creeper. Vai, Creeper. Vai, Creeper. Ah, quase, cara. Beleza. Depois que a gente arrumou a nossa farm de abelha, não 100%, mas a gente arrumou por enquanto. Caber, eu tava pensando em fazer em dois lugares e eu vou te perguntar qual que é o melhor deles. Vamos lá, galera. Vocês também comentem aqui embaixo. Apesar que vocês não vai ter muito jeito, né? Porque independente do que você comentar, eu já vou estar feito, né? Mas, ok. Caber, é o seguinte. Olha só. Eu tava pensando em fazer desse lado de cá. Ué, quem que fez isso aqui aqui já? Ah, tá. Alguém explorou essa caverna aqui. Beleza. Provavelmente deve ter sido eu mesmo. Eu tava pensando em fazer desse lado de cá. Nesse canto aqui, ó. E a gente faria uma espécie de taverna medieval, meio debaixo desse monte. Porque a gente constrói mais debaixo da terra. E desse lado de cá, Caber, pode ser nessa montanha de cá também, ó. Que é do lado da base da Seliza. Por isso que eu tô um pouco inseguro. Eu acho que o outro lado talvez seja um pouco melhor. O que você acha? Eu acho que devia fazer no spawn deles. Mas então, Caber, nós vamos mudar o ponto de spawn deles para dentro dessa casa que a gente fizer. Então, independente da gente... Da onde a gente construir essa casa, vai, sei lá. Então, dentro dos buracos. Então, vambora. Então, é aqui que a gente vai construir a nossa máquina. E é o seguinte, Caber. Eu tô querendo abrir um pouquinho disso aqui, ó. Pra gente construir a nossa máquina aqui dentro. E depois a gente faz a casa onde a gente quiser. Fechou? Timelapse. Timelapse. É isso aí. Vai você ali quebrando e eu vou gravar. Ah, timelapse. Vai. Isso. Obrigado. Não, mas não tem o par. Pode quebrar na mão mesmo. Beleza. Quebramos tudo aqui embaixo. Onde vai ser feita a taberna. Vai ter. Por que você faz a taberna enfurnada na montanha? Se você não conhece o Dukes e sabe que eu gosto das coisas tudo dentro de montanha. Buraco. Eu gosto de fazer as coisas assim. E não vem me zoar porque eu gosto disso não. Sai fora. Mas enfim, KB. É o seguinte. Na parte aqui de baixo. Talvez a gente aumente um pouco. Talvez a gente mude essa forma. A gente definitivamente vai mudar essa forma. Quando a gente for decorar. Mas agora eu não vou ficar preocupado com isso. Porque eu estou preocupado é com o sistema. E como eu disse pra vocês no começo desse episódio. Eu falei que eu queria fazer algo completamente automático. Então enquanto o KB faz ali o nosso sistema de combustível da nossa fornalha. E também o outro sistema que vai transformar em bone meal. Eu vou cuidar do sistema que vai multiplicar as nossas batatas. Você está pronto KB? Estou de batata. É. Quase isso né. Parece um pouco com grama. Não é grama não. É batata mesmo. Vamos embora. Atualização de progresso. Eu só estava lá construindo o nosso sisteminha. E a gente precisou de madeira. Só que a nossa farm reparou de funcionar cara. Por alguns instantes. Mas a gente veio aqui e já arrumou a nossa farm de madeira. Inclusive enquanto o KB vai quebrando tudo ali. Eu já vou pegar o caminho da roça. Vou voltar pra lá. O KB me pediu um beacon ali. Mas eu estou com preguiça de ir lá pegar o beacon. E. Vou voltar a focar aqui no nosso sistema de redstone. Essa parte do vídeo se passa no dia seguinte. No qual o Dio voltou para terminar os detalhes do centro dos membros. Podemos ver o tédio nessa cara de sono do Dio. Ao esperar os materiais queimando na melhor farm na área do MCP. Resolvi deixar esse final aqui bem menor. Pra ficar mais dinâmico com o pacto informativo. De alguns episódios. Ele volta a decorar o ambiente. Para ver como ficou melhor essa construção. Deu uma olhada no Aftercred. Para ter uma pequena noção de como ficou. Então para caminhar ao encerramento do vídeo. Ele veio se gabar nessa linda construção que ele fez. No qual se é o portal e esse elevador secreto. Nessa parte do vídeo provavelmente ele está a dizer que a decoração fica para o próximo episódio. Para vocês deixarem o like. Se inscrever. Que tem o link do canal do Cabelo na descrição. O do Discord. E acho que ele falou que isso. Como o Youtube está nos boicotando. Para quem quiser nos ajudar. Compartilhando o vídeo para o amigo. Ficamos muito grato. E não deixe de conferir o Instagram do Dio. Para maiores informações de vídeos e contato maior com o dia a dia do Dio. E não deixe de conferir o vídeo.